O término do namoro da Demetius Demir com os Han está dando o que falar. No vídeo de hoje nós vamos ver a repercussão de tudo isso e os novos motivos que surgiram na mídia. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve pra você ficar por dentro de tudo. Os fãs turcos, eles estão bem divididos. Eu vou começar com alguns comentários que eu trouxe das redes sociais. Tem gente que comemora a notícia com comentários como boas notícias. Tem gente que pede uma posição deles como vocês realmente estão separados? Vocês terminaram? Tem pessoas que desacreditam e deixaram comentários como eu amo muito vocês juntos, espero que sejam fake news. A notícia é falsa, eles não se separaram, eles são um lindo casal. Se eles realmente terminaram, eles teriam deletado as fotos do perfil. Se eles não apagaram, eles não se separaram. Tem pessoas que fazem piada dizendo que ele foi eliminado por conta aí do The Voice. Outra pessoa escreveu, eu estou presa na foto só esperando ele deletar. Aí tem pessoas que falam, eu acho que eles esqueceram de deletar as fotos, detalhe. E tem pessoas que brigam, que deixam um comentário pra ele apagar a foto. Aí vem uma outra pessoa e diz, isso não lhe diz respeito. Aí eles começam a bater boca, isso dá sua conta, cala a boca. E também tem uma pessoa que deixou um comentário escrito o seguinte, um destruidor de lar não tem lar. Na foto da Demet. Achei pesado. E agora nós vamos para as notícias. Aqui estão os bastidores da separação. Quando a notícia da separação entristeceu os fãs do casal, espalharam-se rumores de que Demet teve que tomar tal decisão porque ela teve que passar por um processo em que teria que cuidar melhor da sua mãe. Foi revelado o motivo do fim do relacionamento do casal, que viajaram sozinho para Paris pela última vez. A notícia da separação caiu como uma bomba. O casal que sempre demonstrava amor em todas as oportunidades confirmou a notícia da separação. Após a decisão chocarem os fãs, devido à doença da mãe, Demet comunicou a decisão à Cote para poder cuidar mais dela. O casal então decidiu encerrar o relacionamento mantendo-se como amigos. Após essa decisão que chocou os fãs, Demet teria dito aos amigos mais íntimos que desta vez era definitivamente e que não teria mais volta. No entanto, nenhum dos dois se pronunciaram nas redes sociais e nem apagaram as fotos do feed. Já uma outra matéria diz o seguinte, que o casal, após retornar de Paris, tiveram uma violenta discussão e decidiram terminar. Uma matéria diz que ela terminou para dedicar mais tempo aos cuidados da mãe, e a outra matéria diz que eles terminaram porque eles tiveram uma discussão muito séria. Será? Atualmente, ela não está fazendo nenhum trabalho. Será que era realmente a falta de tempo? Já em relação a outra matéria que diz que eles terminaram por conta de uma discussão, considerando também que eles alegaram que desta vez é definitivamente, é muito mais provável do que tempo para cuidar da mãe, vocês não acham? Não achei essa desculpa aqui meio esquisita. Mas nós seguimos de olho. Tchau, gente, até o próximo vídeo.